Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Eu espero que esta música do início seja cortada. A gente estava cantando aqui uma música muito especial para todos nós. Bom, mas enfim, então, bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo Neymar. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Eduardo Rocha. Estamos aí mais uma vez aqui no nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Magister Clistenes. Beijo para você. Olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Lucas Carbonieri. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, hoje o podcast vai estar demais. Olha, eu já estou prevendo aqui que vão ser longos diálogos maravilhosos aqui. Como é o nome do cara aquele que faz as pegadinhas e ele fica dizendo... O Ivo Holanda? Não, o João Kleber. João Kleber. Fique aqui. Fique aqui, fica aqui. Vai, cara, vai... O que está dentro da caixa? Vocês vão rir muito. É o podcast nunca antes visto. Número 39. Jamais, jamais. 40. 40, perdão. 40, olha aí, ó. Agora sim. Agora sim, pode ter... Por mais longadentes transmitidos. Não pode se perder. E hoje, para começar aí o nosso tema, antes de tudo, falemos dos patrocinadores, Sociedade Chesterton Brasil, Escola Clássica, Instituto Hugo de São Vitor, é o principal de outros. Mas tem curso de verão na Escola Clássica? Curso de verão da Escola Clássica, também patrocinando aqui o podcast. Pessoal, é imperdível também, é um curso de verão nunca antes, jamais visto. O pessoal rateou, o pessoal rateou e não vai vir mais no congresso, porque já não tem mais vaga, né? É, o congresso já era, ainda mais para vocês que vão ver isso aqui uma semana depois do podcast, né? Então, assim, acabou. Isso, já vai ter acabado mesmo, assim. Agora já acabou, imagina semana que vem. Acabado ao cubo. Faltou algum patrocinador? Música litúrgica online, confraria de artes liberais. Vernácula. Vernácula, idiomas, aprenda inglês pelo método natural e ainda outros idiomas que estão aí na manga. Um dia virão. Olha só, um dia virão, tá? Bom, começando hoje aí. Magister, por favor. Mandou chamar o vigário. Pronto? O vigário chegou. As ordens, sua excelência. O bispo lhe perguntou. Então, que cachorro foi que o reverendo enterrou? Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou a vossa excelência, dois contos de réis em ouro. Se eu errei, tenha paciência. Não errou não, meu vigário. Você é um bom pastor. Desculpe ou incomodá-lo. A culpa é do portador. Um cachorro como esse se vê que é merecedor. Isso aqui é o fragmento, não é? Fragmento de O Dinheiro, de Leonardo Gomes. Leonardo Gomes de Barros, que... Onde é que é aqui? Pixerita. Ele viveu de 1865 a 1918. O enterro do cachorro, então, é um pedaço desse O Dinheiro. Que deve ser uma poesia, assim, deve ser um cordel, né? Ou alguma coisa popular. Eu não sou grande conhecedor, assim, da poesia do Nordeste, mas... Neste trecho aqui, o Ariano Sossuna pega parte do enredo pro Alto da Compadecida, certo? O famoso enterro do cachorro. Que o pessoal conhece o Alto da Compadecida normalmente pelo filme da Globo, que realmente é um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos, assim, quase insuperável pelo texto que foi adaptado pra televisão. Isso é importante se dizer. O Alto da Compadecida é uma peça de teatro. De quando? Sei lá, dos anos 40, alguma coisa assim. Uns 50. E foi depois adaptado ali nos anos 90 pra televisão. Foi feita uma série e depois um novo corte pra fazer um filme, certo? Exatamente. Mas a série eu nunca mais achei. Eu me lembro de ver na época, era criança, mas eu assisti na época, assim, na praia. Passou em janeiro, alguma coisa assim. E depois o filme, sim. O filme é fácil de encontrar por aí e assistir, né? Mas tudo ali tava muito legal. E o próprio espírito, né? O pessoal diz, não, mas a peça é diferente. Vem sempre aquele papo, assim, né? Não, mas a peça é diferente do filme. Eu digo, pô, mas o filme, cara, tem coisas ali que é o que eu gostaria de trazer aqui hoje pra abrir pra mesa, né? Que realmente são acréscimos muito, muitíssimo interessantes, né? Fora que os atores ali do filme são muito bons, né? Ali o Celton Mello, a Flor da Juventude, Matheus Nachter Galle, sei lá como se pronuncia isso em holandês, né? Porque eu não falo holandês. Mas que significa roxinol em holandês, né? Ah, olha só, que nem Nightingale. Sim, sim, exatamente, né? Muito chique. E aí vai. Mas a questão é que o Ariano Suassuna, ele pega esta... Justamente este trecho e põe no seu enredo, né? E há outras coisas, por exemplo, que isso há no filme. E que foram tiradas do Mercador de Veneza, por exemplo, né? Que era pra gente trazer aqui o livro, mas eu não trouxe aquela história do tantos contos de réis ou uma tira de cor das costas. Isso aí é o que está no Mercador de Veneza, que o Sherlock faz. Olha, ou tu paga em dinheiro ou em meia libra de carne. E aí, o que acontece? Olha, se não... Beleza, pode tirar a carne, mas se tu tirar sangue, aí tu tem que pagar pelo sangue, né? Pagar a diferença do sangue e, teoricamente, sangue vale até mais do que carne, né? Sim. Então... Na verdade, ele tinha que morrer, né? Porque ele derramou o sangue de um cristão e tal. É, exato. Então ele é... Ele podia tirar a carne, mas ele não podia tirar sangue, não. Ele, como judeu, naquele contexto ali da história, ele ia pra forca ou sei lá o que. Coisa pior. Exato, né? Então, isso aí é posto. Isso aí é posto no filme, certo? Provavelmente com a aprovação do Ariano Sossuno, que estava bem vivo na época e muito atuante. Ou não também, mas a questão ficou muito bom. E aí se encontra várias coisas que estão no plauto, que estão no Shakespeare, que estão na literatura popular e que, poxa, compõem toda a literatura, certo? E toda a cultura é assim, né? A gente... O pessoal vem com um papinho de Lavoisier, assim. Nada se cria, tudo se transforma. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. É que a cultura é uma coisa só. É um esforço único, assim, da humanidade por juntar tudo aquilo, não é? Por primeiro cultivar a própria alma e aí depois expressar aquilo de uma outra forma. É óbvio que tu vai ter muitas influências, não é? E vai botar no mesmo nome dos personagens, os mesmos enredos, os mesmos arquétipos e tudo isso. Ah, inclusive eu estava passando ali no Instagram e apareceu uma masterclass do Dan Brown. E ele estava falando isso aí mesmo, que todos os enredos já foram feitos e tal. Não sei qual que é a solução dele para esse dilema aí, né? Como é que faz hoje em dia para... O Chesterton disse que, beleza, pode até ser que seja isso aí, mas não interessa. Mas daí tem que ver a masterclass dele, né? O Chesterton é legal que ele diz assim que tudo é um... Olha só, a parte agora é moderna. Não, tudo é um colorido com diversas tonalidades diferentes, né? Então é impossível tu ter ali uma... Embora um quadro se pareça com o outro, mais ou menos tenha a mesma estrutura, o jogo de cores e as nuances ali vão ser completamente diferentes e vão ter cada um a sua cara especial, digamos assim. Eu toco em mais ou menos a mesma coisa no Sobre Histórias de Fadas. Porque ele vai se irritar muito que ele vai dizer que é errado dizer assim, ah, por exemplo, eu tenho um personagem que tem um papel similar a outro personagem em outra história. E como a história anterior ou a história mais antiga conhecida é a história 1, eu digo que o personagem que é similar na história 2 é aquele outro personagem. Tipo, sei lá, tem a Rebeca. A Rebeca tem um papel X na história 1. E aí tem a história 2 que tem a Cristina. Não, na verdade a Cristina é uma Rebeca. E aí ele vai dizer assim, não, cara, a Cristina é a Cristina, a Rebeca é a Rebeca. Mas suponhamos que seja realmente o mesmo personagem, certo? Pode ter um arquétipo que as duas atendem, mas cada personagem é um personagem. Por exemplo, tu tem Electra, certo? Duas tragédias. Tu tem uma de Sófocles e outra de Eurípides, se eu não me engano, é isso. Ou é Esquilo. Mas enfim, agora não me lembro. Mas é a mesma história, certo? E aí tu diz assim, não, não vou ver a de um porque eu já vi a do outro. Ou tu vai querer assistir as duas, certo? Não, tu vai ver os dois, né? Vai ver os dois, claro. Não, o Michelangelo e o Rafael esculpiram lá um Davi. E aí tu vai dizer assim, não, eu não vou ver o do Michelangelo porque eu já vi o do Rafael. Não, pelo contrário. E o Rafael que pintou 200 Madonna. Pois é, exatamente. Não, eu não preciso visitar a Catedral de Colônia para ver aquela Madonna gótica porque eu já vi a Pietá. Tu tá me complicando aqui. Porque esse é o meu argumento para não assistir Friends. Que tem gente que me incomoda para ver Friends, eu digo, eu já vi a Real Met Your Mother. E eu não vou ver outra. Não, mas aí tu diz a verdade, que é só uma coisa inútil mesmo. Não, não. É porque não é para ver nenhum. Não é assim. Não era nem para ter visto primeiro. Não era nem para ter visto primeiro. Essa é a questão. Eu sou errado, mas aí para aqui tem que ter um argumento para não ver Friends, cara. Tem que ter um argumento para ver Friends. Porque eu sou um cara suscetível, entendeu? É, agora se a gente vai perguntar, por exemplo, para o nosso... Tá, mas olha só, mas a melhor coisa é ler Plauto. Porque todos os sitcoms... É, é. Olha só. São todos Plauto, entende? É, o sitcom original é do Plauto, né? O sitcom, sim, sim. É aquele... Não, tu tem ali uma família, aí tu tem um servo que é o mais inteligente de todos. Assim, certo? Tu tem o... Pelo menos ele é safo, né? Certo? Joffrey, do Will Smith, do Fresh Prince. É, é. Certo? No site de baixo, lá era o cara... O cara que é culto mesmo, ele diz o nome das séries em inglês, né? Ele não diz maluco no pedaço, ele diz Fresh Prince. Fresh Prince, em Belair. Em Belair. Essa é a cultura mesmo, assim, o cara que... Não é? Of Belair? Of Belair. Eu não gostava dessa porcaria aí. Todo mundo gostava. Olha, olha só. Esse é o cara culto, né? Esse é o cara culto. Esse é o cara que não tinha nada para fazer assistência. Não, não. Não, não. Não, pelo amor de Deus. Não, posso. Posso muito assistir. Fazer o quê, cara? Essa é a questão. Se tu falar o negócio assim de novo... Fazer o quê? Se tu falar assim de novo, Mário, a gente vai fazer que nem o tio Phil fazia com jazz. Isso, isso. Tá bem? Tu não deve saber o que é, então tu vai falar de novo e a gente vai fazer isso aí para te mostrar. Não tem força para fazer isso, cara. Não, mas voltando só rapidinho ali, eu lembro de uma frase que eu acho que eu li dessa perdida ali de quotes, né? Que tem na internet, aí citações. E dizia que era do Goethe, e eu não sei se é mesmo porque eu não encontrei nenhuma obra dele, mas que era tudo que devia ser dito já foi dito. Então vai até além, né? Só que tem que ser dito de novo e de novo várias vezes e tal, né? Sim. De geração em geração e tal. Também. Mas essa é a questão. Também é uma visão interessante. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, porque não é só pela influência direta de uma obra ou outra. Aqui, por exemplo, o Ariano Suassuna, ele põe na epígrafe aqui do livro, né? Como epígrafe, ele põe esse trecho de um poema popular, certo? Muito anterior e tal, e ele cita aquilo ali e diz, olha, eu tirei daqui. Esse enredo eu tirei daqui. Muito bem. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando não há nenhum indício de que se conhecia, que essas histórias eram conhecidas, assim, né? Que o autor conhecia a história que se parece muito com a dele, né? Isso aí acontece também, assim, né? Quando tem lá uma questão da literatura japonesa que tem um arquétipo parecido com um negócio no Egito, certo? E aí tu vai dizer assim, não, mas isso é uma influência e coisa assim. Sim, tem um fundo em comum, sim. É porque elas são feitas por homens. Seres humanos. Certo? E os seres humanos, eles são assim. É a mesma coisa que aquela gramática do Chomsky, né? Ele trouxe aquela ideia gramatical, meio neurológica, assim, que todos os homens, que todas as culturas criam umas gramáticas mais ou menos parecidas e tal. E aí, por uma questão neurológica e tal, não sei, é porque também, por acaso, esses homens, que são todos homens, eles vivem no mesmo planeta. E enxergam o mesmo céu e respiram oxigênio e todas as... tem vento, tem sol, tem essas coisas, assim. E vivem as mesmas experiências. E tem as mesmas cordas vocais. E tem as mesmas cordas vocais. Aí os sons saem parecidos, assim, né? Puxa. Por mais... Por mais... Por maiores sejam as variações de uma língua para outra, e são inúmeras, assim, todas elas cabem no IPA, né? No International Phonetic Alphabet. Ah, é verdade. Certo? E não há nada que possa fugir disso. Até mesmo... Você que achava que IPA era só uma cerveja, tá aí mais uma informação. A tese é óbvia. Eu achei que IPA era a faculdade. É mais uma daquelas coisas que todo mundo já sabia, mas daí um moderno vem e descobre de novo, né? Que existe um substrato da gramática que, no fundo, é as categorias de Aristóteles ali. Sim, sim. Sim, porque são as categorias da realidade, né? Da realidade. E aí... Só que aí ele vai lá e coloca uma explicação causal idiota, né? Que é neuronal. Neuronal, exato. Dane-se. Gostei. É, né? Tá, então tá. A coisa até tá certa, mas o porquê do negócio é que é estúpido. É, é. Então não tem nenhuma... Não, mas é que tem as épocas, assim, né? Tu vê a questão de eficácia. Por exemplo, quando o falecido professor de saudosa memória, Pierluigi Piazzi, dizia as coisas mais óbvias e corretas e precisas e eficazes sobre o estudo e a vida de estudo. As pessoas só acreditavam nele porque ele vinha com outro papo, que eu acho que ele realmente acreditava nisso, mas que era a explicação totalmente neurocientífica, assim, sobre a coisa. Não, tu tens que ler um texto e fazer um resumo e fazer exercícios de física depois de tu aprenderes a matéria na aula e tal. Porque se tu dormires e tal, daí as sinapses cerebrais e não sei o que, daí dá toda uma explicação. Esse 70% do que tu estudou. Exato, e não sei o que, daí as pessoas, ó, isso aí é grande revolução e tal, assim. Quando o que ele tava dizendo, no fundo, no fundo, era só assim, ó, cara, não adianta tu ir na aula e não estudar, certo? Não adianta tu ler um livro e não fazer anotações ou pelo menos falar sobre aquilo, criar os teus próprios, é, é, tuas próprias ligações mentais e tal, né? Um mapa conceitual. Um mapa conceitual. Ler o livro e botar de lado ali e nunca mais pensar a respeito, nem, pelo menos, mentalmente fazer exercício. Exato, exato. Com o que tu leu e meditação. Só que isso aí todo mundo dizia, né? O Hugo de São Vítor também dizia, olha, a leitura é um primeiro negócio, depois, daí tu medita, depois tu contempla. Pois é. É, não, é, os passos da leitura orante, inclusive da Lectio Divina dos monges, né? Sim, sim. Tu lê, tu reconstrói a tua cabeça. Mas isso aí não convence ninguém hoje em dia, se tu falar em leitura orante. Ah, não. Agora, eu tenho certeza, se nós formos dar uma palestra sobre oração num grupo de igreja, que é uma coisa, né? Hoje em dia, né? Tu tem... É uma coisa meio rara, né? Assim, imagina, falar de oração na igreja. Falar de oração na igreja, exatamente. Que coisa, né? Que esquisito, né? Nunca vi. Falar de imigrantes. Cada coisa. E aí, o que... Se tu fores falar... Fores dizer assim, não, porque os monges faziam isso, não sei o que. Ah, porque o Hugo de São Vítor, não sei o que e tal. Eu nem tento, cara. Eu nem tento. Se é pra falar sobre estudo, né? Falar sobre oração, talvez seja melhor falar ali como o Pelo Edipiati. Assim, olha, cara, tu tem que ler aqui, tu tem que ir na missa, e aí eu pegar aquele evangelho depois de tarde, antes de tomar tua cerveja no almoço, ou logo tu chega em casa, mas não deixa... Chapar o coco. Não enche o bucho e nem toma cerveja depois da missa, antes de tu leres aqui de novo e pensar sobre aquilo, certo? E tirar alguma coisa dali, porque senão o teu cérebro, ele não vai reter aquilo, porque a cerveja vai aniquilar o teu... Isso. Então, precisa só de dez minutinhos, assim, depois da missa e tal, pra pensar naquilo assim, e aí tu leva aquilo, né? Ou tu faz alguma anotação, põe... Certo? E aí tu põe dentro da mitologia moderna. Então, vai lá, assim, ó, pode beber, mas não antes de meditar aqui o evangelho e não sei o que e tal. Porque tua sinais vai se perder. Isso, porque a cerveja tira o... Daí tu põe na mitologia moderna e aí funciona. Vai estourar uns neurônicos ali, pode ser justamente o neurônio que tava ali dentro o evangelho e tal. Isso, neurônio ali que tava... Exato, é porque essas coisas, elas se guardam dentro dos neurônios, né? Sim, sim. Tava ali o neurônio. Pelo suposto. É, exatamente o que o cara... Até brincar com o negócio dele, até pra lá. Não, não, brinca, brinca, brinca. Não, não, brincadeira não, porque eu tava pensando agora no negócio da penceira, né? Do cara tirando os pensamentos dentro da... Ah, sim, sim. É o neurônio do cara ali, ó. Os caras deram um jeito de fazer um vídeo pra tirar o neurônio da cabeça do cara com memória. Mas esse negócio de fazer leitura, de retomar, uma coisa muito banal, que até eu acho que o próprio... Ó, o Eduardo ligou agora o... O cronômetro. O cronômetro dele com 15 minutos de episódio. O Inácio de Loyola e o próprio São José Maria Escrivá falavam disso aí, que era a questão de você se colocar na cena, né? Sim, sim. Sem imaginar na cena daquilo que você tava lendo. Outro dia desse eu tava fazendo com a minha turma de seminário, o leitor orante, e era o cara aquele do cego, né? Jesus chega lá e tem um... Não é nem o cego, é um surdo, né? Que também, por consequência, era também mudo. E aí a gente já começou a imaginar a cena do que era aquele cara, né? Porque o pessoal chega assim, pô, ô Jesus, esse aqui é o surdo da galera aqui. Eu já fico imaginando assim, pô, era o surdinho da comunidade, o pessoal todo mundo conhecia desde pequeno. Isso, isso. Né? Pô, todo mundo... Ah, sei lá, botar o nome dele, o Rubinho. Ah, o Rubinho aqui, pô, o Rubinho é surdo, o cara cura a gente, entendeu? Vamos trazer ele ali. E aí acontece a coisa toda, sabe? Então, sei lá, é realizar, sei lá, um dia que o cara tá numa comunidade, tem um cara que é surdo, Jesus tá ali. E isso aí dá pra fazer com várias leituras diferentes, né? Pode fazer com as peças, né? Pode fazer com... É, se o sujeito conseguir imaginar o surdo que passou ali a vida toda assim, só vendo as bocas se mexendo, né? Mexendo ali, articulando ali as palavras e tal. E de repente aquilo ali começa a vir um som, assim. Aham. De repente aquela transformação, assim. O cara conseguir imaginar isso aí, ele já... Acho que ele... Claro. A história toda já vai ficar... Mais viva, né? Vai ficar muito mais viva. Ele já vai entender que ele... Então, Jesus foi lá, passou o barro nos ouvidos, não foi? Passou o barro. Esse aí, no caso... Esse aí é outro. Esse aí, no caso desse, ele guspiu mesmo. E com a saliva dele, ele toca a língua do... Mas ele faz um barro antes. Não, esse aí não faz barro. Isso aí tinha até no rito antigo de batismo, né? O padre encostava na própria língua e encostava na língua de quem ia ser batizado. Eu acho que não tem uma coisa dele, da saliva dele, mas tem como opção, como rito complementar fazer isso ainda. Se o padre quiser. Mas daí ele não faz o maior negócio de botar a saliva dele. Hoje em dia é com uma arminha de plástico. Mas ele toca... É, de load. Não, ele toca no ouvido da criança e toca na boca e diz o F. É o F. É o F. Se o sujeito consegue imaginar isso assim, é um outro texto, né? É um outro texto, claro. É aquela coisa... Não, não, aí vem o... Mas tem que imaginar, né? Tem que imaginar, claro. O cara olha assim, surdo, ele não imaginou nada e aí ele passou para... Com relação aos evangelhos, é que a liturgia, teoricamente, ela tem que reproduzir todo o evangelho, assim, em todo o gestual, em todas essas coisas. Por isso que nos diferentes sacramentos e tal, tu tem sempre pedaços do evangelho no gestual, nos paramentos, não sei o que e tal, que vão reproduzir aquilo ali tudo, de forma visível e tal. É um ato sacramental, né? Parar para pensar que Cristo, sendo o verdadeiro Deus, poderia pegar e curar. O cara sem precisar de nada disso, né? Ele pega e toca o cara com a saída e toma coisa do barro, né? Essa coisa do sinal visível que causa a graça invisível, né? Não, mas assim, no mínimo o cara tem que... No caso ali, bem visível a graça. É que ele tem que imaginar uma pessoa, primeiro ele tem que imaginar. É, muita gente não imagina nada, só ler. Como é que é o surdo? Como é que é o cara? E aí tá, e aí o Eduardo foi no segundo nível ali, com uma imaginação que hoje em dia o pessoal poderia chamar de simpática, né? Tentar se colocar na pele do outro e tal. Do cara, isso. E é bom ser simpático, né? Ser um cara simpático. Agora o pessoal disse que é empatia, né? Empatia, boa. Mas que a palavra simpatia na origem já dava conta do negócio, né? Ah, não, nem fica essa. Eu já puxei para um... Mas não precisa nem disso, né? É, que simpatia é superstição, né? Se o cara fazer uma simpatia. Simplesmente estar ali naquela cena... Lembrei de umas três agora, já. Simplesmente se fazer um observador daquela época, naquela cena ali, o melhor possível, já tá bom. Claro. Tá bom, mas a tua vai em um plano, porque pode colocar como... Tu é o surdo, metaforicamente, alegoricamente também, né? E aí é bom. É um passo adiante. E tem dois elementos. E aí tu vai vendo essas leituras, tu vai percebendo, né? Porque o cara, ele larga falando direitinho logo depois que ele escuta. Isso aí é outro milagre. Sim. Exato. Porque o cara teria que primeiro escutar durante um bom tempo. Pra aprender a língua, né? Outra coisa, ele não ia conseguir. Não articulou a vida inteira, já é adulto. Ah, consegue. Claro, consegue. Claro, claro. Sem nunca ter falado. Sim, consegue. Tem gente com 60 anos que aprende novos idiomas e tal, meio bizarro. Claro, consegue. Consegue. Mas ele nunca falou nada. Não, ele não ia falar bem, né? Ele não ia falar bem, obviamente. Mas... Tua história. Não, é um milagre. Mas ele ia falar. É, mas Jesus foi ali e fez o serviço completo, né? Jesus fez o serviço completo. É, isso que o povo fala no final, né? Fez tudo muito bem. Fez o surdos ouvir, o pessoal andar. É, então. Muito bem, pessoal. Posso começar aqui com as... Comentários. Eu só quero largar uma última, mas daí depois a gente pode ter... Larga a boa. Ou até guarda essa para a próxima. Não, não, guarda para a continuação. Para a continuação. É, eu quero falar da personalidade nessa história aí. Essa é a promessa. Por que que vale a pena ouvir de novo as coisas, né? Exatamente. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, olha só. O Coelho Lúcio vai dizer o seguinte. Indicação de filme Carácter. Olha, Cris, não é que tá escrito. Carácter. Coelho Lúcio, na verdade, é porque o nome dele é Lúcio Coelho, né? Deve ser, não sei. Por um momento. Lúcio Coelho. Sei. Coelho. Vai saber esses nicknames aqui. Vai saber. Coisa boa. Não, nem se entra muito nesse tipo de... Coisa boa tá vivo. Nickname. Indicação de filme Carácter. É um filme de drama belga-holandês de 1997, dirigido, escrito por Mike Van Diem, baseado no romance homônimo de Ferdinand Bordwiewicz, sei lá como é que se diz isso aqui. Carácter é o nome. Venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro na edição de 1998, representando a Holanda a cor púrpura do sol, a raposa do mar, os imperdoáveis, confesso, os imperdoáveis, não tem ponto aqui, não tem pontuação. Confesso que tem a ver... Peraí, ganhou de cor púrpura e ganhou de uns imperdoáveis. É, representando a Holanda. A cor púrpura do sol, a raposa do mar, os imperdoáveis... O que que são esses nomes de filme? A cor púrpura eu não sei, cara. Ou são epítetos da Holanda, porque a Holanda é isso aí. A Holanda é a raposa do mar, é o... É isso aí? Ah, sim, a Holanda é a raposa do mar. Mas qual é o festival? O festival... Ah, tudo isso no mínimo é um tempo perdido, acho que tem que ler o Padre Antônio Vieira. Não sei, cara, você queria dizer assim, confesso que tenho que ver esses filmes novamente, pois já os assisti há mais de 20 anos. O negócio dos filmes, aqueles que no episódio do Colégio São José... Não, não assiste nada, lê o sermão do Padre Antônio Vieira, das Armas de Portugal, as contas de Holanda, vai ser bem mais útil do que isso aí. É, eu concordo com o B. Ah, o Império do Sol é o nome de um dos filmes aí. Ou é o seguinte, ó, ou tu pode só escutar aqui o nosso podcast e não assistir filme nenhum, porque, né, eu disse que nós tínhamos que falar disso nesse podcast aqui, porque saiu a temporada da Casa de Papel, né? Eu não consegui fechar um ano, não consegui fechar um ano sem assistir nada de TV, não porque eu não quisesse e tal, porque eu não conseguisse mesmo, eu tentava assistir e me dava sono e tal, não tinha paciência pra ver nada. E aí agora saiu a Casa de Papel e eu vi, né? A quinta temporada? Isso, é metade, porque só saiu a metade, assim. Tá, mas tu tinha visto as outras temporadas? Claro, claro. Eu não consegui ver. E aí, o que que aconteceu? O novo hit, assim, no início era o Bella Ciao, né? Que é uma música comunista italiana, exato. Bella Ciao. E agora nessa última temporada, o hit é uma música que lá em dezembro, nós iniciamos o podcast aqui de número 3. O podcast tá influenciando muita gente aí. O podcast influencia tanto que chegou, inclusive o Netflix. Mas sempre de forma anônima, né? Ninguém quer falar. É, ninguém quer falar, mas... Então o que que eles quiseram? Ah, temos que pôr uma música de comunista, certo? Porque, enfim, a série é meio assim, comunista e tal, né? Todo mundo é malta. Ih, você é de ladrão, tem que ser comunista. É verdade. Aí, né? É verdade. Ah, polícia é corrupta, governo corrupto, todo mundo é corrupto e tal, essa coisa assim, né? Concordo. Como dizia o... Todo mundo é moderno, como dizia o Humberto Gessinger. E aí o... Um abraço pro Humberto Gessinger. Um abraço. Isso aí é fácil presente. E aí eles puseram ali a musiquinha que nós, aqui em dezembro, certo? Vários meses atrás, pusemos aqui no podcast também como exemplo de... Quando falávamos de arte é coisa de esquerdista, nós... Daí eu comecei aqui cantando uma musiquinha comunista. Nós é o plural de humildade do Clif. É o plural, majestático. É o plural majestático. É o plural majestático. Aí cantou aqui a musiquinha e depois daí agora é o novo hit, certo? Que é a Grândola, que é a canção portuguesa ali... Tem que cantar de novo. Aquela revolução... Quanto é que é a revolução em Portugal? Isso, é. Canta de novo, canta de novo. É. Oitenta e... Qual é a somaplastia bucal? Não, antes de setenta aí. Setenta e três. Qual? A somaplastia bucal, que os caras gostaram. Tem que ser. Ah, a somaplastia bucal. É, não sei o que é isso. O Salazar sai fora e tal. É, até daí. É, setenta e cinco. Setenta e cinco, mais ou menos. É, porque eu estudei numa instituição que é estudos híbridos americanos lá, mas eu só queria saber de Inglaterra mesmo. É, então... Como um bom... Um bom português, só quer saber de Inglaterra. Só quer saber de Inglaterra. Aí tu vai só assistir Netflix em vez de ouvir o nosso podcast? Não adianta, entende? Os conceitos estão todos aqui. Vai pegar as referências atrasadas. Não entende o Netflix e não ouviu o podcast aqui. Olha aqui, ó. As referências atrasadas. O LJC. LJC. Não vai cantar de novo? Tem que cantar de novo. Tem que cantar de novo. Agora tá, o pessoal tá muito... Vou ter que assistir o podcast lá. É, assiste três. É o podcast três. É o mesmo primeiro minuto que ele começa ali. Isso, isso. Ah, vocês vão perder só uns minutos. Sobre a tara de possuir um diploma de curso superior. Quando começou com sobre a tara. Quem é que mandou isso aí mesmo? Ai, ai, ai. Tava demorando. LJC. LJC. Tá bom. Tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Todo mundo odeia... Baita série. Essa série é a full. É, olha aí. Todo mundo odeia o orientador com o próprio Chris Rock. O orientador com o próprio Chris Rock. Onde o Chris fracassa em um tipo de teste vocacional. Pela metade do episódio, o orientador pergunta a todos no ônibus quantos dos passageiros fizeram faculdade. Devem financiamento. Não trabalham na profissão e trocariam o diploma pela grana que devem ou já pagaram. Tem pontuação isso aqui. Calma aí. Me perdi totalmente, né? Pessoal, vamos escrever aí com pontuação. O pessoal tá querendo escrever no estilo romano, assim, tipo, tudo assim. É, na educação clássica não tinha pontuação, apesar do que se diz, mas hoje em dia existe. Então é bom. O pessoal sabia ler também daquele estilo, né? Exato, exato. Quantos dos passageiros que já na faculdade devem financiamento, não trabalham na profissão e trocariam o diploma pela grana que devem ou já pagaram. Todos disseram que trocariam. Ah, mas isso é a realidade do Brasil também. Sim. Ah, fiz Fies, não sei o que. Beleza. Tu prefere ficar com o teu diploma ou entregar o diploma e devolver a grana? Porque isso aí podia ser uma boa também, o Fies. É uma dica aí, ó, pro governo federal. Se o cara renuncia o diploma, ele fica perdoado a dívida. Não precisa nem devolver, né? Já que o que vale é o diploma e não as aulas que o cara teve. Aí é inversão do golpe. Não, não, eu acho que é o justo. Porque eles dizem que é muito bom ter um diploma, olha só, o governo te ajudou. Não é esse que é o problema, é que não é? É, mas é aí que tá. Eu acho que é uma boa campanha. Vamos começar. Hashtag... Acho que tinha que valer pras carteirinhas também. Hashtag devolva o meu diploma. Carteirinha de profissional e tal, não sei o que. Os conselhos? Isso eu não tenho. Mas daí o pessoal vai ser bom. Eu tô devendo 90 reais. Mas daí esse pessoal vai ter que trabalhar de verdade. Ordem dos músicos do Brasil. Tô devendo 90 reais, paguei um ano. Aí, depois do segundo ano não paguei e retiveram. Vai perder teu talento, cara. Certo. Tá lá a minha carteira. Como eu tirei diploma de administração e nunca trabalhei em administração, nunca consegui um cargo de administração mesmo... Aí tu não precisa pagar. E aí... Tu graduou em uma administração? Eu sim. Graduou. Quem manda ser melhor gramático do que administrador, a gente só consegue pagar com gramática. Ou foi por falta minha, ou foi porque o sistema estava contra mim de alguma maneira. Então, não interessa. Tem talento superior. O sistema tá contra todo mundo. Então, eu não tirei essa carteirinha aí, porque eu não teria nenhuma razão de ser, né? Mas ainda assim é uma boa ideia. Mas que eu não vá me beneficiar. Ia ser um administradorzinho de bosta qualquer, hein? Como é que é? É o que mais tem. Eu tava elucubrando no canto. Gostei disso. O nacionalista fanático. Diz assim. Esse é o nickname dele? É. Nacionalista fanático. Mas de qual país que ele é nacionalista? Brasil, Brasil. Não, duvido. Não, é do Afeganistão, né? Sabe Tupi? Não sabe. Não. Esse aí não é estudante, né? É, tem que ter. É, pode ser estudante. Teve um estudante na minha cidade. Que tentou... É, esse aqui é o podcast número 37. Mais uma rebelião de estudantes. Ficando perigoso. Teve um estudante na minha cidade que tentou matar o professor num restaurante. Meu Deus. Ele tentou porque o professor disse que ele estava fedendo. Isso foi em 2018. Maravilhoso. Acho que foi justo. E agora... Aí ele tentou puxar um 121. Vai puxar um 121. Se aí ia sentar com 10, ia levantar com 30. Sentar com 10, ia levantar com 30. Não, porque ele não tem desagravante. Esse cara de hoje que nós encontramos ali... Hoje na volta do restaurante... O cara diz, ah, vocês são os primeiros que param pra mim. Eu tô pedindo aí na rua. Tá aqui meus documentos. Saí do Palácio da Polícia agora. Tô aqui, ó. Saí da cadeia. Me liberaram agora e tal. Tenho que pegar um ônibus. Pra ir pra... Eu posso andar de ônibus. E é engraçado. O cara que é solto na cadeia, ele pode andar de graça nos ônibus. Claro. Você era de beira, né? Tem tudo a ver. Ah, gente. Mas, enfim... E aí, mas o intermunicipal eu não posso pegar. E eu preciso de 9, não sei quanto. 9,50 que ele pediu ali, assim, né? Ele não pode pegar o intermunicipal? Aí perguntaram pra ele. Qual o sentido? Hã? Esse rapaz mora dentro do... Não, mas não. Ele tem que ficar aqui e depois... Daí o que o cara faz? Ele fica aqui em Porto Alegre... Não, olha o que o cara falou, olha o que o cara falou. Olha o que o cara falou. Aí perguntaram, tá, mas tu saiu da cadeia, o que que tu fez? Ah, puxei um 121, né? Quatro anos e meio. Meu chapéu. O cara matou meu pai no assalto e eu fui atrás deles. Sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Sabe como é que é. E aí deu... É, 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 é isso aí. Matou o pai, o pai sofreu um latrocínio. Isso. E aí ele foi lá e matou aquele... Não, ele não foi... Foi lá e fez um 121. E daí ele foi lá e fez um 121. Tá perfeito, tá, tudo bem. Ele acabou... 121 não combinado com 12, só o 121. Só o 21 por... Combinado com 12. Misturado com 12, professor? Não, não, não tem nada de panela aqui, dá um tempo. 121 combinado com 12 é o que tu senta com 10, porque tu vai ser julgado primeiro pelo 12. Exato. E aí tu senta com 10. É, agrega o 121. Combinou com o 121, tu levanta com 30. Com 30, claro. Então já está evidentemente. A somatória da pena. Então ali o nosso amigo ali, tomara que já tenha chegado, né? Nessas horas ele já chegou em casa e pegou o seu intermunicipal, hein? Tomara Deus ter conseguido um trabalho aí legal. É, exato, né? Porque... Que ia mais ter assistido pro filho do latrocínio pra ele ter que ir lá assinar o 121. Exatamente. Aí ele diz assim... E agora em 2021, ele tentou matar o professor. Insano. Cá, 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 cá. Esse é o nacionalismo. Esse é jovem, esse é o Henrique Ney, jovem. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Vamos ver quem é que sabe essa aqui. Eu tô curioso. Como é que esse comentário chegou na sua... Eu não sei. Acho que foi por causa dos estudantes. Por causa dos estudantes. O Guilherme da Silva diz assim Adivinha a comédia Qual é a operadora telefônica Mais erudita para um argentino Eu entendi Adivinha a comédia Adivinha a comédia Adivinha a comédia Essa aí eu não entendi Qual é a mais erudita Será que é Sei lá, Bibo Mas ele não mandou a resposta Não, ele não disse Ô Guilherme, manda aí É só de sacanagem Diego Honório Ô YouTube Monetizar e compartilhar este podcast Não, não precisa Porque depois nós vamos contar com o dinheiro E daí vamos derrubar É melhor dizer o ejaculatório São José Enriquecendos E depois o cara está ali Escutando o nosso podcast Interrompe ele com propaganda Ah, é verdade Aí tem que fazer propaganda Com o pessoal Da entrega de comida Aquela que eu não vou falar Porque eu não vou fazer propaganda De graça para eles Com um monte de gente Diferentona comendo os lanches Não, aí aparece qualquer retardado Na propaganda ali Vendendo o curso Não, e temos que ver a cerveja Porque hoje Quando nós estamos gravando Esse podcast Foi ao ar aquele Que nós pedimos O patrocínio da cervejaria Ou foi o outro? Foi, foi aquele Mandaram cerveja? Hã? Mandaram cerveja? Não, botaram o André Na imagem então? Hã? Não botaram o André Na imagem? Não, porque ele entrou depois Ele é participante oculto Tem que botar o André Ele nem foi citado Nem foi dito o nome dele Por isso aí Nós não vamos ganhar O patrocínio Ah, depois eu disse O patrocínio Mas ele falou nada Não vai ser por isso Não, vem Vai deixar que eu dar a dica A gente já mandou 500 indireto aqui Ninguém Cerveja psico Tem várias cervejas psico Do artesanal Que eu gosto muito Pô, Ambev Pô, Ambev Não está ouvindo os podcasts aí? Como é que é? Brahma Puro Malte Ah, nem brincar Brahma Puro Malte Só uma originalzinha Já me deixava feliz E o Winston? Também não O Winston é Nem a JTI Nem a Sousa Cruz Entraram aqui em Cotá Por favor, pessoal Certo Nunca pedi nada pra vocês aí Foi o fim, né? Aqui em Porto Alegre Caiu muito o nível Dos concertos da OSPA Assim, em termos de estrutura mesmo Não de qualidade musical Mas não dava pra chamar solista E coisa assim Quando proibiram a Sousa Cruz De patrocinar a cultura Patrocinar pra caramba, né? Bom, então tá Então, bom, proibiram O que eu vou fazer e tal Então não tem mais concerto Independente de qualquer polêmica Independente de qualquer polêmica Relacionada ao tabagismo ou não Eu já trabalhei, né? Na verdade, pra uma terceirizada Na época que fazia distribuição Pra Sousa Cruz E os caras deram Umas palestras pra nós Explicando a participação social Da Sousa Cruz, né? Volume de imposto Cavalar em cima do cigarro Mas, velho Muita coisa, cara A Sousa Cruz Pelo menos no período Assim, contribuía Com muitas iniciativas sociais Assim De promoção cultural De um monte de coisa mesmo Não, é o tal negócio E não era nem assim Não tinha foto De um cowboy fumando Ali no 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 concerto, entende? Só tinha um logo Assim, escrito Sousa Cruz Pronto Porque essa aí Era da Filipe Morse Isso aí incentiva o tabagismo Dizem que é incentivo Se o cara vai no concerto Teve gente que começou A fumar por isso Jovens Porque foi num concerto De música erudita E aí viu Um troço inscrito Sousa Cruz E aí o cara Ah, vou fumar mesmo Olha aqui Os caras incentivam a cultura Eu vou fumar Tá, mas vamos pensar Só um negócio Isso aí aconteceu Eu tava lá Eu era o logo Mas na atual É Na atual conjuntura Assim, ó Eu pra fazer essa balança Assim, ó O cara começa a fumar O cara começa a ouvir música clássica E gostar de Bar, Mozart Pois é Beethoven Exato É isso aí Eu acho que é um ônus Ok Ó Sobre 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 escolas Aqui, ó O Rodrigo contou uns causos Da escola No podcast Muito pouco causo Na verdade Eu tava bem gatilhado Aí o PH Freitas Diz o seguinte PH Freitas Paulo Henrique Freitas Hã? PH, né? É PH Paulo Henrique Deve ser isso Pode ser Várias coisas Gostaria de fazer um comentário sobre... Línio Hortêncio Sei lá Línio Hortêncio é bom É pra mim Isso aí agora Ó, tanto faz Vamos ver Gostaria de fazer um comentário Sobre repetência Eu repeti de ano E ser forçado a aprender as matérias Nas quais reprovei Química, física e matemática Não acrescentou nada em minha vida Nunca quis aprender aquele conteúdo E não saber até hoje O que são números imaginários Ou a diferença entre um éter E um éster Faz zero diferença O que fez diferença Foi um ano adicional completo Da minha juventude Que os professores obrigaram A passar Obrigaram a passar Em sala de aula Refazendo inclusive As matérias Nas quais eu não havia reprovado Isso aí foi aquele Aquele papo Que eu não tava aqui, né? Eu só ouço os podcasts Que eu não estou Meio E tal Não, olha Isso aí Tem prós e contras E tal assim Só que é o seguinte Eu reprovei e reprovava de novo É a tche É Paulo Igor Eu reprovei e também me fez muito bem Aqui, ó Plínio Hortense Tem coisas Tem coisas que são Aí no teu texto Tem questões bem Falando bem sério agora Esse negócio Isso aqui não serve pra nada Hum É complicado dizer Certo? Porque A cultura Ela Tem que ser assim Certo? O estudo e a educação Tem que ser um troço Isso não Não pode servir pra pôr nenhuma Se não Não é cultura e educação Deixa eu te explicar o negócio Quanto mais importante, né? Se não É aquilo O que tu tem que fazer Pra poder Viver uma vida Digna e tal É trabalhar E aprender a trabalhar Isso aí é diferente da cultura e educação Essa tecla que nós temos que bater Assim Então esse não é o argumento Ah, isso aqui não serve pra nada Eu nunca usei isso na minha vida E coisa assim Bem-vindo à cultura e à educação Quando a gente não usa aqueles troços Assim No sentido que Tu estás aí Não me acrescentou nada Saber química Eu disse Esse é o normal Certo? O bom mesmo Tudo aquilo que traz Desenvolvimento Inclusive Tecnológico Bem posterior É o inútil Certo? Hoje em dia Por exemplo Desde o século XX Aí Desde a Guerra Fria É corrida espacial Por exemplo Que é o troço mais inútil Jamais pensado Em toda a história da humanidade Nunca vai ter nada Tão inútil Quanto corrida espacial Quanto mandar homem Sonda pra não sei aonde Essas coisas assim E com isso A gente desenvolve Tecnologia de plástico Que daí De repente Tu pode fazer lá Um coração Um coração cutício É nisso aí que eu acho útil Um negócio que é útil É nisso aí que eu acho Que tá a utilidade Mas as coisas são assim Mas se tu disser assim Cara Vamos fazer Vamos mandar uma sonda Para fora do sistema solar Que aí nós vamos ter que pesquisar Os plásticos E com esses plásticos Nós vamos conseguir fazer Coisa que melhore a vida Das pessoas Eu não vou fazer nada Para que eu quero melhorar A vida das pessoas Ninguém pensa num troço desse Certo A inutilidade É o que faz o ser humano Cara Assim Tu tem que estudar Só as coisas inúteis O resto todo Tu tem que ir trabalhar Certo Tu tem que O negócio mesmo É ser inútil Nesse sentido Veja bem No sentido que tu estás usando Assim A cultura e a educação Elas não são Uma escolinha De treinamento Para tu ir trabalhar na fábrica Que isso tu faz na fábrica Certo Tu vai lá na fábrica Eu vou te ensinar A mexer nessa máquina Aqui Que tu vai operar Essa máquina Beleza Porque eu vou te pagar Para operar essa máquina Então eu vou te ensinar Repetitivamente até morrer Exatamente Então isso aí é uma coisa Certo Ou Por exemplo Não Eu tenho que saber dirigir Tenho que saber as leis de trânsito Beleza Aí tu faz ali um negocinho Escola Não é autoescola Certo Escola é o troço De ver Fazer as coisas inúteis Então tem que estudar Química Assim Física E tal Essas coisas Porque É inútil E esse é o espaço Do Ludus Certo Ludus Vai dizer que brincar é inútil Aí o psicólogo vai dizer Não É importantíssimo que a criança brinque Até a puberdade pelo menos Brinque bastante Certo E imagine Brinque de ser soldado Brinque de ser não sei o que Na escola também É a mesma coisa É um troço É inútil Em princípio Só que o irônico disso tudo É que eles ensinam essas matérias aí Para ser útil Para ser útil No mercado de trabalho Exatamente Por isso que ensinam tão mal Por isso que Todo mundo pega Tem raiva Dessas coisas todas Assim Certo Agora quando o cara me pergunta Assim Não Por que que eu tenho que saber Por que que eu tenho que saber Latim Certo Porque tu é um ser humano Porque tem gente E a gente O ser humano ele faz essas coisas Ele fica estudando essas coisas E fica se dedicando a tudo isso aí E aí se confunde um pouco Com o entretenimento E E essas coisas assim Certo E existe a fronteira Entre a educação E a utilidade material A formação profissional E a educação E o entretenimento Ela é menor Entre a educação e o entretenimento Do que entre a educação E a formação profissional A fronteira que existe Entre a educação E a formação profissional E a educação e formação Mesmo assim Ela é imensa Enquanto que da educação Para o entretenimento Ela é muito menor Isso aí é muito importante Mas ela existe Ela existe Só que entretenimento Cara Entretenimento Pega a Roma Antiga O cara ia lá no jogo de gladiador Aquilo é só entretenimento Certo Não tem educação ali Certo Mas É A fronteira entre isso E ler Uma história de um gladiador Certo É bem pequena Existe Mas é pequena Principalmente para o gladiador Principalmente para o gladiador Que vai estar lá Mas o gladiador é questão Exato Agora Mas é isso aí mesmo Ah E todo o cara vai para a escola Para se divertir Hum Um romano Diria que sim Um grego também Diria que sim Certo São coisas muito parecidas A gente começa Talvez com o cristianismo A levar a educação Muito a sério Certo É E depois isso aí Se perverteu Não é que o cristianismo Tenha pervertido Mas é uma seriedade Muito grande Assim A gente Põe como um sujeito Uma questão vocacional O sujeito Estudar um troço divino Assim Um chamado Divino E aí de repente O cara Meu Deus Virou um troço Assim Levado muito a sério Enquanto Não Precisa Claro que tem Predisposições É que tudo virou Antileteologia Exato Exato E tudo Ah por que eu tenho que estudar matemática Para ser um bom teólogo Por que eu tenho que estudar Não sei o que Para poder ser um bom teólogo Para poder rezar Para poder Pô daí a salvação da tua alma Depende do teu estudo E o cara diz Sim Meu Deus do céu Agora a coisa está muito séria Tá tudo é Certo Esquecer um pouco Exatamente Exatamente Então são Muito serião naquilo E tal Ficar remoendo aquilo Não é para levar tão a sério Sabe que Outro dia desse Eu estava lá No seminário Estava pensando o seguinte Cara O cara se estressa para caramba Com essas coisas Porque claro Estou estudando filosofia E tudo mais Quero tirar boas notas Até porque É isso O povo de Deus está lá Me mantendo no seminário Quero dar o meu melhor E também Eu quero ser santo Mas até pensar assim No duro No duro Pegar o tempo livre que eu tenho Uma vez que eu tenha feito Aquilo que eu tenho que fazer Cara Rezar Fazer exercício E ler literatura Sim Para mim Para não pegar Porque já tirei a nota Que eu precisava Já entendi a matéria Já entendi o que tinha Para entender disso aqui Já tirei a nota Que eu precisava Já peguei Cara Deu Nunca mais Tocar naqueles livros lá E que eu vou votar em Heidegger Mas para que eu vou votar em Heidegger Votar em Heidegger É Dasein E não sei o que mais Já entendi O que o cara queria explicar Já fiz a prova Já consegui o grau Agora vamos cuidar Do que é importante Manter o corpo em ordem Sim E ler literatura Não, claro Toda a questão que A gente acabou por confundir Assim, né Essa questão de utilidade Assim, de formação E de degraus É óbvio que Com o cristianismo A gente vai ter uma noção Também que Bom, a educação tem que ser Para sabedoria e tal Que vai ser E essa noção É puxada Lá De um projeto Mais platônico De educação Que não era o que funcionou Isso é um negócio Que vem bem depois Assim, na verdade Até hoje não funciona Certo? Isócrates Fala Isócrates Hã? Isócrates Fala Isócrates Fala Isócrates Certo? Mas Porque o Isócrates Ele era um cara Muito preocupado com isso aí Ele queria um troço Muito útil Certo? Momento isocrático Só que Ah, o negócio é que Não é útil Momento isocrático E é porque Não é útil É que Sempre É que vai funcionar Certo? E aí nós vamos ter avanços De todas as ordens Na questão Avanços do direito Só acontecem Porque é uma reflexão Totalmente desinteressada E o cara não está ali Meu Deus Precisamos criar uma lei Para resolver um problema X Funciona isso aí? Quando o cara Não Funciona quando o cara Assim ó Olha cara Eu pensei aqui no negócio Que talvez possa acontecer Seria bom Você já começar aí No parlamento A discutir Antes que aconteça Certo? E aí bom Criam-se boas leis E coisa assim e tal Agora na base do Ih caramba Olha aqui o que aconteceu Internet As pessoas se xingando E não sei o que Ah, o cara E agora Qual é a lei? E tal Não vai funcionar Ah cara Esquece As coisas não são assim Tu tem que ir Partir sempre Da discussão desinteressada E da produção Cultural desinteressada Para poder responder Essas coisas Ah não Tem que ter os fatos Os fatos E aí por cima disso Ah sim Ele vai pensar Ah, pensar a partir dos fatos Que Cara, não é assim Não é Exatamente Tu precisa de um eixo agregador Que dê sentido para os fatos Que tu observa Exato Por isso que eu acho E esse eixo agregador É sempre o resultado De algo desinteressado Inútil Como por exemplo Estudar física Porém importante O Newton fez um troço Mais inútil no seu tempo Que Cara Assim ó Lei da gravidade Ah pô legal Valeu Newton Certo Ah mas depois O cara conseguiu chegar na lua Eu disse Pô sim Certo Mas porque ele fez um troço inútil Ele disse assim ó Se por acaso Nós somos capazes De disparar um canhão Com certo ângulo E uma certa força Aquela bala do canhão Ela vai ficar Em órbita Na terra Cada vez se aproximando mais E tal Mas ela não vai Cair assim né Ela vai conseguir Chegar numa altura E ela vai Sim Sempre estar caindo Sempre sendo Puxada Pela força Da gravidade Mas ela não vai cair direto Ela vai dar a volta Assim na terra E tal Aí aproximando 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 Até chegar na terra Assim como a terra Tá fazendo isso aí Com relação ao sol A lua em relação à terra E tal A lua tá caindo na terra Só que ela não cai reto né Porque ela entrou na órbita Ela vai caindo Mas dando essa volta É isso aí Então ele explicou isso aí Aí os caras olharam pro Newton Pô Newton Pô Legal É um cara bom É um cara bom E ficaram assim séculos Até desenvolver Pô vamos fazer um foguete Eu acho que se a gente Tem agora combustível Tem isso Tem aquilo E tal A gente consegue mandar um satélite No mínimo uma cadelinha Pra ficar na hora No mínimo Exato né Acho que agora vai dar Certo É que na verdade A gente pega ali o Newton Ele vai jogar com tanta coisa Que existia Que ele vai meio que fundar ali Uma nova linguagem Pra falar de mecânica Sim Uma coisa que era só Um estudo técnico e tal E aí os caras Pô que legal isso aqui Tu pode falar dessas coisas Legal Daí depois Exatamente Foi acontecendo mais coisas ainda Daí vem ali Outros estudos de resistência Dos materiais Engenharia Começa a voltar Mas eu acho que o Newton Achou que um dia Ia mandar foguete Coisa assim e tal Não Usaram as fórmulas dele Os cálculos dele Pra poder mandar foguete Sim Qual era o interesse de Newton Era só Nenhum Ele tava se divertido Ele tava se divertido Ele tava se divertido Explicar e tal Mas era desinteressado Newton queimava a mufa dele Com alquimia Pra tu ver como ele tava Interessado No bagulho útil Exatamente Que é o negócio mais jogo Ele que tem Ficar jogando com símbolos Exato Mas o Queimava passando Talquinho na cara Não Eu não sei se eu concordo Com o teu termo divertido Eu acho que Extrapola um pouco Mas entendo Eu acho que Desinteressado Eu uso o termo romano Desinteressado É muito neutro Pra explicar Acho que isso aí Que tu quer dizer Mas é Entre isso aí Entre dizer Desinteressado Divertido É alguma coisa ali no meio Que deve ser os estudos E a gente vai falar também Que negócio Formação Não Os estudos é pra formação Do homem Enquanto homem Que a gente falou No nosso vídeo Inclusive da escola Do colégio São José E aí Também é isso Mas também pode soar Muito sério Muito mais sério Do que é O pessoal pode achar Que ele Realmente Aquela estátua maçônica Lá Que fica esculpindo Assim mesmo Eu tô formando Minha personalidade Porque não sei o que E é isso que interessa Também não é tão sério Assim Mas serve pra isso Pra formar o homem Enquanto homem Pra ele saber Onde ele tá Pra ele saber Quem ele é Que é aquela pergunta Dos gregos E etc Acho que essa é a mais importante Pelo menos na minha visão Sim Mais do que Ah o que é o cosmo O que é Claro O que é Deus também Muito importante Mas a questão De saber quem ele é Talvez seja a primeira Ou a mais básica De todos É pra isso O termo divertido Que tu usaste ali Talvez seja Não É que realmente A acepção que tem A palavra hoje em dia Não é a que eu gostaria De usar Porque O que é divertido Hoje em dia É um negócio Indolor Inodor E Sem É aquilo assim É pura raparigagem É pura raparigagem É Exato É mesmo Sabe O cara compara É São hormônios Entende É adrenalina Serotonina Não sei o que E tal Aí o cara Quando ele se diverte Com essas coisas Na adrenalina Na dopamina Certo Aí O sujeito compara Ah se não tem Essas coisas Não é diversão Certo Se a música Não tem uma emoção Forte assim Que eu Ah Então Aí não é boa Certo Então a gente Tá muito ligado Com as paixões Do baixo ventre Assim E os nossos próprios Hormônios A gente vive Tentando Buscar experiências Hormonais Aplacar Isso aí E aí a diversão Acaba sendo Isso aí Certo E isso aí Bom Em Roma Se conseguiu Com batalha de gladiador Hoje em dia Com outras coisas Certo Mas É mais ou menos A mesma coisa Né Agora Não é divertido Nesse sentido Por exemplo Ler Uma obra de literatura De péssima literatura É Certo A péssima literatura É aquela coisa Ah eu quero ver O que tem no final Ah eu quero ver Ai não me conta Eu não gosto de spoiler Ah não sei o que Isso aí Bom Isso aí é questão hormonal Por que o sujeiro Não gosta de spoiler Porque ele tem os seus hormônios Muito sensíveis E ele gosta Diz Ah se tu me contar O final Eu não vou sentir Aquela mesma sensaçãozinha De tensão De quando eu Bom Isso aí é péssima literatura Que tu lê uma vez E aí depois não tem mais a sensação Exatamente Essa literatura Depende A boa literatura tu lê várias vezes Quanto for É Já vou avisar Que no final A Rachel fica com o Ross Tá Então vamos dar esse spoiler aí É exatamente E a única spoiler que eu posso dar É da casa de papel E que a Tóquio morre E explode o Gandia Com as granadas É isso aí Ah velho Isso foi um fresco Vai dar Isso tu não tinha visto Vai dar uma galera Vem reclamar disso aqui Na minha frente Vem reclamar disso aqui Na minha frente Que cara que Não gosta de spoiler É Mas é que as histórias rasas Dependem de não ter spoiler O que o Dister acabou de fazer Eu vou começar a ver série Pra dar spoiler Só pra dar spoiler Só pra dar spoiler E educar a nação Educar a nação Para que ela busque Até mesmo um entretenimento Que seja verdadeiro E que não seja uma busca De sensações Endócrinas Certo É Que existem Obviamente Mas não são a finalidade Nem mesmo do entretenimento Quanto mais da educação E da cultura Certo Ah emoção Que emoção Tu não sabe o que é emoção Tu não sabe o que é emoção Se um negócio ser bom Pra uma música ser boa E emocionante Ela tem que ser emocionante sempre Sempre Exatamente Não a primeira vez Que tu escuta Ou não Por causa das imagens Que tu tá vendo Não pela roupa Que a orquestra tá usando E outras coisas assim Certo Um filme pra ser bom Ele tem que ser bom sempre E não a primeira vez Que tu viu E tudo é assim Certo Não pode Esse elemento Esse elemento Surpresa Os gregos iam pro teatro Ver essa história Que eles já conheciam Todas Todas E não tinha nenhuma nova Cara Assim ó Até o que o pessoal fazia Antes de comprar a DVD Tirando as pessoas Que comprava essa critério Mas era por isso Porque tu via mais de uma vez Eu por exemplo Vi dezenas de vezes Alice Schindler E nunca foi um filme Assim que Claro Pra mim é um filme Que eu gosto muitíssimo Mas mesmo sabendo O que vai acontecer no final Que não é um negócio Tão fora de série Na minha opinião Não é nada Ah o cara precisa ter Uma grande visão Pra saber o que acontece No final da história Mas A cena final Da Alice Schindler Praticamente a cena final Da Alice Schindler É formidável Eu poderia ver aquilo ali Mil vezes Que eu nunca Mas que é uma cena verdadeira Que é Ele indo embora Cara Ele indo embora Ah não Ah não É que nos créditos Tá indo o O pessoal Largar No túmulo deles Isso Não É uma cena É uma cena do filme mesmo Com o Danício Largar as pedrinhas Ali no túmulo Não é essa das pedrinhas É que ele começa a entrar Na paranoia De que ele poderia ter salvo a galera Ah sim Ah sim Ele tira o broche do partido Bah Duas pessoas nesse broche Eu não salvei Uma pelo menos Por que eu fiquei com um carro Dez pessoas no carro Porque eu não salvei Eu não salvei Ele começa a chorar E tá 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 E vai a galera lá Dar um abraço coletivo nele Mas que eu leio Formidável aquilo ali Eu acho que ele toca Talvez pela primeira vez Depois de tudo que ele fez O valor da vida humana Sabe Sim E ele tava ali Com mil e cem pessoas Que tavam com chance De continuar viva Graças ao esforço dele Ele pegou e zerou Ele chegou com Ele ficou com menos grana Do que quando ele chegou Lá no esquema Que ele já não tinha tanta grana assim E é evidente Que o pessoal bate Até uma polêmica lá Com os guris que viram comigo Porque Bah ele não é Não é herói Porque é um cara que Aproveitou a vida E realmente Ele foi durante um bom tempo Um bom vivã Em cima da grana Que ele tava ganhando Pra trabalho escravo Mas a história De conversão História de conversão Exatamente Ele tem um objetivo Bastante material Olha só Eu vou pegar isso aqui Trabalho escravo Não sei o que e tal E em vez de matar Eu vou botar isso pra trabalhar E aí beleza O partido aceita isso aí E ele começa a fazer isso aí Mas de repente Aos poucos Vai acontecendo essa conversão Acontece essa conversão Exatamente Ah eu vou começar a salvar a galera E ele põe lá o cara assim Nos braços Pra trabalhar E coisas Não é um ótimo funcionário O cara não fazia nada Certo E ele né Começa a botar um monte de gente Pra dentro e tal Que ele não precisava E é muito louco né Tem uma conversa dele Com um cara Que é do departamento financeiro Do Reich Assim E o cara E o cara diz pra ele Com todas as letras Cara acreditar Que um funcionário Maneta judeu É força essencial Pro terceiro Reich Isso é traição Então ele recebe assim Uma clara visão Se até agora Eu tava fazendo Esse negócio aí Que tu tem essa tara De ser um cara bacana A próxima vez Tu vai O teu grampo Vai girar E é aí Que ele continua É aí Que ele continua É aí Que ele intensifica Mesmo o negócio né Tem uma É muito legal Tem uma hora Que tu vê que ele parte Por tudo ou nada né Então Ah um baita filme Recomendo Esse negócio Da revelação final aí Também É óbvio Que se perverteu né Porque Mas um grande filme É que não revela nada No final Isso é que é legal O filme é bom Porque ele é bom Toda a história é muito boa Eu não vi esse filme Então não é disso Mas eu acho que As grandes histórias são assim O final Não tem nada Do arco da velha Não aquela revelação A revelação final Do teatro grego Do Edpo ali Ah tá Que Aquilo ali não é pra tu Ficar Nossa Assim Não é esse espanto baixo Ah porque Nunca pensei nisso Não É pra criar um espanto Do medo mesmo Do temor ali De que aquilo pode acontecer Uma fortuna pode ser terrível É Então é Sim não Mas tem uma função didática É didático Sim E o espanto é do Edpo Ele não Ele não tava esperando Aquilo mesmo E aquilo revelou E aí Entra na questão Da filosofia Do destino Grego E etc E tal Que não é bem A nossa visão de mundo E não sei o que Esse erro trágico Que ele comete Que não foi por culpa dele Ele não tinha todas as informações Mas enfim Não é esse negócio Tipo Ah A mocinha vai ficar Com o cara no final Sim E ela sempre fica Na comédia romântica É comédia por isso Inclusive Sim Então Isso aí se perverteu muito Muito É pra Aquela revelação final É pra deixar o cara Chocado Pra usar um termo moderno O cara Caiu os buteados Do bolso mesmo E tal E aquilo tem que ser Racional Tem que também O cara tem que temer Aquilo que possa acontecer Pra ele Porque é uma coisa Verossímil também Não pode ser totalmente Absurdo E tal E aqui tá falando Um cara que gosta muito A gente até discutiu Isso Até quando a gente tá falando Só história de detetive História de detetive Que é coisa que A revelação final Aí o spoiler Pode atrapalhar Pode pegar a história É verdade E aí Porque é um jogo mental Como a gente falou ali Aí tem um joguinho Mental lógico ali Pra quem gosta Parece que tudo Virou história de detetive Ele era um único gênero Exato Certo Mas o mais legal Da história de detetive Não é ver a revelação final Mas é tu tentar descobrir Tu tentar descobrir Portuânia Tu tentar descobrir Exatamente Já na metade do livro Eu já tinha sacado E tal E aí tu só vai ver Se tu tá certo ou não Como mais ou menos Um jogo dialético Assim E beleza Esse é um estilo literário Mas daí todos os outros Têm que ser assim É exatamente Tudo tem que ser história de detetive É Tudo tem que ser história de detetive Esse negócio é um comboleza Comércia Comédia romântica Não A gente tem que fazer Muitas alternativas Pra ver se o cara vai ficar Não Tu vai ler uma comédia Certo Tu já sabe o final Esse é o negócio Certo Tu pega uma peça De teatro Uma comédia Tu já sabe o final Já sabe que tem personagens ali Que vão se dar bem E outros que vão se dar mal Certo E ponto E tu não assiste? Sim Porque Não é Não é E a tragédia Também tu sabe Normalmente o nome Do texto É o nome de alguém Que vai se dar mal Certo E a comédia é assim Os bonzinhos vão se dar bem E os mauzinhos vão se dar mal Assim Em geral é isso Exato Pode ter uma pequena variação Ali no meio Alguém que era bom Pode se ferrar Muito malvado Vai se arrepender E vai ficar bonzinho Por isso Isso não vai ter um final tão horrível Também Agora a tragédia é o contrário O cara que é bom Ou que é o herói Ele vai se dar mal Em geral Ele vai se dar mal É tragédia por isso Até o herói trágico Não é Agora Isso é uma coisa Que tu comentou Da verossimilhança E pessoal Se a gente vai olhar Por exemplo A questão de é tipo Por exemplo Cara Não Não é Nada absurdo Tá É algo terrível De fato é terrível Sim Agora se a gente pudesse conhecer As milhares Os bilhões De biografias Que tem de pessoas Ao longo da história Ou mesmo na atualidade As As coisas que acontecem Que as pessoas dizem assim Cara Se eu imaginasse O nível de porcaria Que aconteceu na vida desse cara Eu não ia ter imaginação pra isso Exato Me veio na cabeça agora O negócio Pra pensar A questão do incesto Que é um caso famoso Que teve na questão De dois irmãos Que foram criados separados Acabaram se reencontrando E deu azar Dos caras Além de se encontrarem Depois de uma situação dessa Ainda acabaram casando Sim E não é nenhum De dois casos desses Entendeu Então é um caso Bastante peculiar Porque depois vão pedir licença Pra continuarem casados Sendo irmãos Mas Eita Não é que recebem Mas Vai ter o romance Do Machado de Assis Também é isso Que é o Helena Que ele Aparece Eu não li Eu sou muito fraco de Machado Vamos dar o spoiler Aparece uma mulher Que é pra ser filha Do cara também E aí o filho Legítimo Se apaixona Pela mulher E tal E fica aquele sentimento Ah mas a novela da Globo Também tinha isso aí Isso aí Não é totalmente novela da Globo Sim O contrário A novela da Globo É totalmente Romantismo brasileiro É romantismo Um livro bom desse tema É Os Maias Eu gosto muito Eu tô achando Tá acabando aqui Mas eu tô achando Meia voz aqui Meio esquisita Não sei o que Não é que tá meio baixo Do teu microfone Ah pode ser Ah pode ser Tu tem que Cuidado que é melhor Tu fechar o pino Depois a gente Ó última Uma notícia aqui então Só uma hoje Vamos encerrar Porque também Ó uma notícia aqui ó Vamos lá Homens do nado artístico Colocam Bah nem sabia que tinha Colocam em xeque De homem Colocam em xeque Padrões de masculinidade Bah Sem eles fazerem nado artístico Sem termos Homens fazendo nado artístico Já coloca em xeque Padrões de masculinidade Eu acredito que a maioria Deve ser bem macho Assim Mas por conhecer Pô é que realmente Não tem nada a ver né Mas é foda E aí tem ali ó Como na dança Tem muita coisa Que vai fazer Como na dança clássica Também há homens No nado artístico Não mas na dança clássica Sempre houve Essa é a questão O troço é Como é que vai ter dança Assim Des nadador italiano Que já foi alvo De preconceitos Por estereótipos Aí vem aqui Mas a grande questão É que ninguém Tá nem aí Se o nado artístico Do Brasil Vai lá e ganha Medalha de ouro Todo mundo vai ficar feliz Ninguém tá nem aí Ninguém tá nem aí O Diego Hipólito Não ganhava um monte de prêmio Todo mundo Pô Diego Hipólito Ninguém tá nem aí Eu vou mais longe Se concurso de drag queen Virar modalidade olímpica O Brasil ganhar ouro Todo mundo vai estar vivendo Não tem É ouro pro Brasil Não, não Porque é imoral Porque não sei o que Aí eu já não aceito Aí já foi longe Não, ninguém tá nem aí Vai ter corte Ou vai ficar assim Não, vai ter corte É isso aí Somos a favor Continua aí Cada um dos seus problemas Por que isso Porra São a favor do que Porra Na Olimpíada Lançamento de skate Os caras mais católicos São surfistas e tal As crianças ali Inocentes Pô A menina ali O ouro Pô Ficamos muito felizes E é isso aí Trouxe muito orgulho Pra tua nação Segue firme Esperamos aí Na próxima Ela foi prata Isso aí Ela foi prata Mas skate não deveria ser Modalidade olímpica Isso aí é fato Enquanto o Brasil Tá ganhando vale Essas coisas assim É que não tem discussão Só o favor do seu ganho Não, não devia O skate não era legal Por ser um esporte Assim Da periferia E tal E ser um negócio assim É Meio Super underground Gente gala É Mas tudo se gourmetiza Tudo se gourmetiza É a Fulclorização Daquilo que é a cultura Popular Tem a cultura popular E tem o folclore Quando vira folclore Já tá Entendeu Um processo Acontece É Deixa os caras Tendem a cair num Um limbo aí Daqui a pouco Daqui a pouco Vai ter que aparecer Outra coisa Porque Porque tem o parkour agora Eu acho que o parkour Vai ser O parkour tá vindo aí O parkour tá subindo O lugar do skate Jamais serão A Rússia A Rússia Respeito muito o parkour A Rússia Ninguém vai ganhar da Rússia No parkour E já era Pô tem aquele Aquele esporte Que os caras dão Uns tapão na cara Isso É da Rússia também Da Rússia Fica com vodka Na boca aqui Oi E tem uma modalidade De luta russa ali Que tá até a Rússia e Brasília É luta Sistema É É o sistema assim Na verdade Era um ringue Com seis indivíduos De cada time Inclusive tem um desafio De futebol Eu acho que tinha que converter O desafio de futebol Que a gente fez pra isso aí Ah isso aí Nos escoteiros A gente chamava de bulldog Também era assim Era duas Botar 15 de um lado 15 do outro Tinha que atravessar E chegar na linha do outro Na bandeira Na bandeira Não Não precisa ser bandeira Tem uma linha Tem uma linha aqui Ninguém tá vendo Mas dane-se Tem uma linha De um lado De outra De outro O pessoal Todo mundo de frente Certo Gritando Injúrias Pro time oponente Aí o cara Dá um apito ali Tem que atravessar E o que que tem que fazer Tem que chegar do outro lado Ao mesmo tempo Tem que impedir Que os outros Também cheguem Injúrias Injúrias Certo Então o que que tu faz Tu deixa Os mais fraquinhos Passar e protege Os mais fraquinhos E os caras grandes Vão lá e já Começam a derrubar Os caras E eles vão tendo isso aí Então tu vai pegando Os grandes pegam os fracos É um troço injusto mesmo Assim Certo Como a vida Crisado Como a vida Certo É o Bulldog Aí tu levanta o cara E diz Bulldog Não sei porquê Mas é isso aí É o cachorro que dá a impressão Mas é o único esporte Realmente que eu gostei De praticar na vida É o Bulldog Eu acho que a gente Porque eu era grande E tal A gente antecipou aqui A nova transformação Do skate Que vai ser O briga de skate Que a gente lançou Isso O lançamento de skate Trante na boca E coisa arada Eu acho que esse é o que vai É o futuro do esporte Porque Mas com o long Long É outra modalidade Bárbaro Surfe nas Olimpíadas de Recife Queremos ver Porque no meio dos tubarões Isso aí é que foi legal Nós levamos o ouro No surfe gurizada E isso aí Foi outro orgulho É mas surfe Quando as Olimpíadas Foram em Recife Que eu acho que tem que Candidatar a Recife Para resseguir as Olimpíadas Fazer surfe ali no mangue No manguezal Isso E aí No meio dos tubarões Aí que eu quero ver Quem é taura Certo Cara que é bom O cara que já sobrevive Com todas as partes do corpo Já ganhou um prêmio O cara que não passar Para outra modalidade olímpica Ele vai conseguir Ganhar Depois vai reforçar O Paralímpico Eu não queria dizer isso Você precisa de talento Em todos os lugares Cara mas a Paralímpíada Ela é dependendo Do que que tá jogando Ela é mais legal Do que as Olimpíadas Porque tem recordes Das Paralímpíadas Que são maiores Do que A prótese de corrida Eu acho que Não cara Olha O troço é absurdo As próteses de corrida Que os caras Foram proibidos De disputar Com quem não tem Isso Porque eles chegavam A velocidades Que o corpo humano Que a tua perna Não vai chorar Cadê uma mola Porque ele vai Explodir o teu joelho Sim Evidente Evidente Hoje mesmo Tava passando ali O Facebook E apareceu um jogo Que fazia muito tempo Que eu não via aquilo ali Mas é um jogo Do pessoal jogando Só com uma perna E com muleta Assim Um negócio impressionante Cara Olha Aquilo ali Pra quem tá com preguiça De trabalhar Arremesso Arremesso de basquete O cara faz cesta Muito mais de longe E tal Coisa muito mais forte O cara Tomar uma bolada De um cadeirante Te dar uma bolada Tu desmaia Imagina o braço Do cara Exato Não o cara Sem dúvida Então Eu acho tão Eu não gosto de ver nada Nenhum esporte Nunca nem assisti Assim Mas eu acho Tão legal Quanto Paralimpíada É um troço Que é muito legal E é isso aí mesmo Mas que tem patrocínio E coisa assim Que é joia Mas tem um negócio Que me impressionou Na Paralimpíada Até foi um rapaz Que ele acha Que ele é da Canoa Acho que ele é Foi até BBB Senão agora foi isso Agora sim Foi BBB Foi É pra dizer que é conhecido Pra dizer que é conhecido O rapaz é conhecido Não lembro o nome dele Mas cara Não, não, não Ele sofreu Não, não Ele sofreu Encerra, encerra Ele sofreu um acidente Certo E ele perdeu o movimento Das pernas E depois Ele entra pra Canoagem Da parte Paralímpica Último comentário Do Fernando Suaçu O que eu acho formidável É o seguinte Não era um podcast Sobre teatro Imagina 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 um cara Como ele Pega e perde Perde o movimento Das pernas O cara A deprê que o cara venceu Pra depois se dedicar A conseguir fazer um esporte Como esse Isso eu acho muito legal Em todos os atletas Em todos os atletas paralímpicos É isso Todos, né É um time inteiro Eu vou fazer esporte Se eu sofrer algum acidente Eu vou virar esportista Agora eu não preciso Eu sou uma pessoa Que a princípio Tem todas as capacidades E eu não faço exercício Igual os caras Entendeu Pois é Mas eu não faço justamente Porque eu tenho Graças a Deus E tal Mas Deus Uma hora Se permitir Eu sofro algum acidente Alguma coisa E beleza Eu vou fazer O esporte vai ser a tua maneira De regeneração Claro Claro Tá aí Responde Foi o último comentário Do Rodrigo Do Ariano Soassuna Eu acho que era Não, mano Não era do Ariano Soassuna Ah, não Na coisa da personalidade Na personalidade O único detalhe É uma história Que o Frankl Conta, na verdade Que ele foi Fecha-me em Frankl Fecha-me em Frankl Fecha-me em Frankl O Victor Victor Frankl É que ele vai falar Que uma senhora O questiona Acerca de uma Eu não sei quem Comenta essa história Mas que uma senhora O questiona Acerca de alguma dificuldade E ele não tem a solução Para essa senhora Ou não se considera Capacitado para tratá-la Mas diz para ela Algo amplo Algo meio genérico Mas que ele indicava Que conversasse Com um amigo dele Que era o cara Que tinha o conhecimento Para ajudar ela Beleza Passa um tempo Depois encontra de novo a senhora E aí ele pergunta Ah, a senhora foi lá no fulano Não, não, o senhor O que o senhor me falou Aquela vez já resolveu O meu problema E aí ele diz assim No duro Eu disse para ela Que eu não sabia Como resolver o problema dela Mas ele entendeu Que ali o que aconteceu É o seguinte A personalidade dele Ajudou aquela senhora A entrar nos eixos E aí esse que é o detalhe Toda vez que você lida Com uma história Que na verdade É os mesmos relatos É um relato Com certos eventos Mais ou menos parecidos Geralmente Se foi bem construída A história Se a história tem um personagem Bem construído Você está lidando Com uma nova personalidade E existem personalidades Que são mais adequadas A ordenarem A experiência de uns E outras personalidades Que são mais adequadas A ordenarem experiências de outros Então É isso O encontro Com uma boa obra de literatura Ou uma boa obra de arte Mesmo que ela retome temas Ou eventos Que já foram narrados Milhares de vezes É o encontro Com uma nova personalidade É a mesma coisa De dizer assim Ah, não, não vale a pena Conhecer o Eduardo Vai para a cena Conhecer o Mário Porque 99% Da vida deles E da ação deles Já foi realizada Ou tudo que eles fazem Em termos de fatos Em termos de ações Já foi feito Por outro ser humano Antes da história Absurdo Claro que vale a pena Conhecê-los Claro que vale a pena Conviver com vocês Mais ou menos Não, mas é que é legal É que as pessoas não Cara, é legal Conhecer gente nova É um troço Que parece meio Babaca de ser dito Mas tem que parar Para pensar Que é legal Conhecer gente nova Assim, entende? Pronto E independente De quem for É legal É bacana, cara Tu vai conviver Depois Isso, vai virar melhor amigo Vai frequentar Não necessariamente Cara, tu não vê Que é legal Conhecer gente nova É sim É legal sim Certo É sim Então É mais ou menos Mais ou menos isso Agora Se o cara vai Ele diz um problema Para o Victor Frankl E ele diz assim Cara, não sei o que é Daí tu vai dizer assim O cara está ferrado Bom Então já era, cara Então vou continuar vivendo Agora vou esquecer isso aqui Porque se ele não sabe Já solucionou o problema Então é que não tem solução mesmo Já resolveu Aí tu tem Aí tu Bora pra frente Exato Vai Brasil Não é se ele me dissesse Não, tu faz isso, isso, isso Beleza Eu vou fazer Agora ele diz Baga, não tenho Tem que fazer Certo É, é verdade Tu olha pra vida de selva E toca ficha É Beleza Isso aí Então Que dia é hoje Que vai ser lançado Esse podcast? Hoje o dia de lançamento É 15 Hã? Dia de lançamento É 15 Vai ser dia 15 Ah, então tá Então Muito bem Estamos em plena Semana Farropilha Farropilha Certo? E é isso aí Segunda que vem tem plantação do pomar Segunda que vem tem plantação do pomar Você está ouvindo Nós Claro E galinhada E Oliveiras Claro E Oliveiras E tal Vai fazer um Jamais Vai ser um jardim Um Getsemane Lá no colégio Jardim das Lamentações Sim E todos estão convidados Tá? E quem disser assim Não, não dá pra ir Porque eu fico longe E tal Tem cara Tem cara que é de campo bom E larga essa Por que vocês não fizeram colégio tão longe Ai meu Deus Tem gente de Minas Gerais Tem gente de Minas Gerais Que está se mudando Para o Rio Grande do Sul Para a Nova Santa Rita Para poder ficar perto do colégio Ele está em campo bom Pode pegar um ônibus todos os dias E mandar teu filho ali Ou tu mesmo pegar o carro e levar ali E está reclamando Certo? E tem ônibus Então principalmente E quer uma filial em campo bom Ele quer uma filial em campo bom É porque é muito longe Nova Santa Rita É muito longe de campo bom Antes de sair o original Ele quer uma filial Primeiro que nem dá pra viver em campo bom Certo? Porque é muito quente Do mundo Certo? E segundo que Pô Muito obrigado Até a próxima Valeu galera Valeu Valeu Valeu